Ainda na região, uma operação da Polícia Civil prendeu um rapaz suspeito de participar da morte de um homem de 33 anos em outubro do ano passado. A ação contou com o apoio da PM do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o suspeito do crime de homicídio é um rapaz de 22 anos. Ele foi preso após um intenso trabalho de investigação da Polícia Civil em Manhoaçu com o apoio da PM do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, dois homens teriam participado do crime. Um deles, de 39 anos, estaria dirigindo o carro que aparece nestas imagens de um circuito de vigilância, na cidade de Muriaé. Nelas, é possível ver o momento em que a vítima, o Wellington da Silva Andrade, de 33 anos, entra no veículo sem imaginar o fim trágico que o aguardava. Durante as investigações, os agentes identificavam, no dia 26, um dos suspeitos atraiu a gente para sua residência, aqui no bairro Confidência, e na companhia desses suspeitos presos hoje, estangularam a vítima e bem como agrediram, ocasionando-se em sua morte. Posteriormente, eles embalaram o corpo e abandonaram o corpo na zona menor de Jerópolis para dificultar as investigações. Identificamos o carro utilizado, que é de propriedade dos suspeitos. Esse carro foi apreendido na cidade de Macaé, no estado de Rio de Janeiro, e periciado, bem como periciado em residência suspeita, onde foi encontrado, além de sangue, lavado, também quase utilizado no estangulamento da vítima. O crime aconteceu no dia 26 de outubro do ano passado. O corpo de Wellington foi localizado dois dias depois. Segundo a polícia, o homicídio foi planejado 20 dias antes. Um dos suspeitos de participação no crime teria sido contratado na cidade de Varreissai, no Rio de Janeiro. A ideia de transportar o corpo da vítima para a cidade de Eugenópolis foi uma tentativa de dificultar os trabalhos de investigação da polícia civil. Só que o plano não funcionou como esperado. A polícia conseguiu encontrar o carro usado para transportar o corpo da vítima no estado do Rio de Janeiro, além de elementos que comprovam a participação de um dos suspeitos no assassinato. O suspeito de 22 anos já se encontra no presídio de Muriaé e está à disposição da justiça. A polícia ainda quer prender o homem de 39 anos. As investigações continuam para descobrir qual teria sido a real motivação do crime, que teria como pano de fundo uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A motivação de ser prisa será melhor curada, mas tem como pano de fundo uma suposta dívida de tráfico de drogas e um suspeito de 39 anos se encontra furagido e outro de 22 anos preso agora será colocado à disposição da justiça.